Bala galera, vocês estão de babos? Mano, vou dar um balão na bike hoje, tá ligado? Posso bora? Ah mano, é boa não, a parada aqui com coisa de chapéu, tá ligado? Ah, tá gravando aí? Bora, bora lá pra Ribeiro, os caminhão aqui tá muito furioso, bom? Olha os carros tiozão, mano, eita piu, bike do ilho, tá ligado tiozão? Faz de boba esse, ui, bora mano, tô no ventináudio aí né mano, é de boba, tá ligado? E ela joga, joga, joga né mano, e eu pego o outro, ela joga no mar sentado, e ela joga, 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 joga né mano, mano, nós, discussão aqui básica mano, tá ligado? É de bobas, não é nada, só de boa mesmo, olha o mato mano, eita, é isso mesmo tiozão? Mano, tá chegando a motocaine no canal, tá ligado? Muitas novidades chegando, tô caçadão, gravei três vídeos, foi três vídeos, foi hoje? Mano, daquele pique lá, tá ligado? Sem marcado tipo, Tô doido pra dar grau, dar grauço, ah, comédio, tá ligado tiozão? Mano, o bagulho é doido, tá ligado? Até essa mata aqui mano, você tá louco tiozão? É original tio, mano, eu vou fazer desafio de barco, tá ligado? Tá chegando desafiozinho, já fiz um hoje, você vira o quadro aí, olha não É, mano, é show, ó, 2020 me promete, né dono? Ó, demais, demais, né? Bora, tá ligado a mão, Renan? Falou? Um triângulo, hein? Hã? Um triângulo? Eita, pega, olha a cara, não é minha doida, a minha barca tá aí, ó. Ó, tá doido, gata ele. É? E aí tiozão? Show de bobas, vamos matar o triângulo mesmo? Que? É, tá do triângulo? Vamos lá no triângulo, dá um balão, mano, derruba. Chegaram o triângulo aí, vocês, hello? Show. Alô? Né, eu tô fazendo vlog aqui de bike, e aí né? Mano, esse cara aqui tem canal também no YouTube, tá ligado? É mesmo, show? Mano do canal, é? Show, vem? Show, vem? Um giro pelo marco ali, mano. É o giro pelo marco. É o cara do cara ali, tá ligado? É o neném aqui na zona, mano. Ei, depois tu me envia o link do canal pra me botar aqui embaixo no vídeo, beleza? Mano, segue o cara, mano. Segue o cara no Instagram, no Facebook, tá ligado? O cara é fera também, mano. É mostrando o marco, né? Mostrando o marco, umas coisas boas que tem no marco. Outra coisa. Um giro pelo marco. O neném não foi lá no buraco verde. Eu vou lá, vou lá, vou lá. Mas eu acho que foi o Ibiruá, mano. Eu já fui no buraco azul. Foi no buraco azul? E aí, mano? A caissara. Não, a caissara não. Casteliano. Casteliano? Mano, e outra coisa, né? Eu não fui no buraco azul não, é show lá mesmo. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Lá é top, lá é top. Rafa e lá. É massa mesmo? Se quiser, eu te leio lá de bola. Mano, comenta aí se eu vou no buraco azul, mano. Se eu for no buraco azul, já se chegar 50 likes. E eu vou de bicicleta. Eu vou lá de bicicleta no buraco azul? Show de bola, então, gente. E se inscreva aí no canal do homem. Vamos botar chão pra pedalar, viu? Não, rapaz. Tá vendo, né? É nóis, meu amigo. Show. Show. Beleza, tiozão. Chega a lista de babé. Mano, tá saindo um pouquinho de vento, viu? Vai lá, né? Show. Mano, pode chegar no triângulo, mano. Tá ventando, tiozão. Abaquei tudo, tá ligado? Não, mano. O carro não quer passar. Eu vou passar no meio do carro, tá ligado? Eu tô nem ligando, não. Sete aí. Passa não, passa não. Eita pena. Eita pena. Só na gola aí. Só na porta dona dela. Só na porta aí. Na porta, na porta. Na porta aí. Na porta, na porta dela. Mano. Desafio da bike, mano. Eu tô quase cumprindo, tá ligado? Segura, tiozão. Mano, chega no trem, confirma o resto. Sem mancada, tio. Não pode não. Tô pegando tudo de bobson. Daquele pico lá, tá ligado? Você tá de bobson? Daquele jeito, cumpadi. Não tá de bobson. Eu tô de bobson. Demais. Tá de bobson malo. Olha a mata. Olha o pôr do sol, tiozão. Eita pena, 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 pena. Eu invadiu de perra, mano. De bairro. Olha esse canelo. Tão magro, mano. Tão magro, mano. E o huito? E o huito, é. É, soube que nós tomamos. Tá porra, velho. Vai ser um vírgulão, tá ligado? Mas, mano, sem mancada, tiozão. É o desafio de bike, tiozão. Vai buracar ali, mano. Bora. Sobe, né, Bordão? Sobe. Sobe, mano. Oi. Chuvão. Paga aí. Tá aí, Pedernan? Já é, mano. Que chave que dançou. Cuida, mano. Ó, parceiro. Show. Aí, ó. Onde, ó. Onde eu vou dando trabalho. Boa, galera. Show. Equipe aí, mano. Tá de São Manuel, tá ligado? Tá de São Manuel. Vou quebrar para o Triângulo, mano. Eu consigo, tio. Rota 5, né? Ó. Ó. Ó, mano. Eu tô morto. Eu tô morto. É, mano. Uhuuu. Ó, Matão. Tira que nada. Hã? Tira que nada. Tira que nada. Ó aí, mano. Já falou que nós estamos chegando no fotocensor. Triângulo, mesmo? Vá, desgrava aí. Chegando no Triângulo, mano, a câmera tá descarregando, tá ligado? Mano, a câmera tá descarregando. Cumpriu o desafio, tá ligado, tiozão? Cheguei, tio. Sai, Bob. Sai, Pedro, Renan. Mano. Consegui, mano. Cortei o vídeo, tá ligado? Tem que ficar muito longo. E... Tem que ficar muito vento, tá ligado, tio? Tá show. Tá show. Tá show. Tá show. Descarregando o guarda. Descarregando o guarda. Descarregando o guarda. Bora! Tão de jeito, tá ligado? Tão de jeito, tá ligado ou não? Vai! Vamos lá! Vamos lá. Olha o empresário! Olha o empresário! Lasqueiro! Mano, a câmera está descarregando, mano! Foi, foi, foi! Descarregou! Olha! Olha! Me derrubou, cara! Vitor! Show, Vitor! Caiu a corrente! Está descarregando! E agora a minha tem! Ei, buraco aí, buraco aí! Vai! Vai ser mancada, mano! Vai ser mancada, tiozão! Vambora, tio! Ela está tendo missa aí, mano! Vamos para cá! Fernando! Mateus! O Fernando! Que bonito que existe nas áreas, tá ligado? Mano, e acabamos de terminar e completando, mano, o desafio da bike, mano! Eu andei... Três quilômetros para a bike, mano, daqui, tá ligado, tiozão? Pernão, Pernão, Renan! Oi! Show! Mano, o Pedro Renan está indo embora, né? Felizmente está indo embora! Bom! E eu estou gravando, gravei mais de quatro vídeos com ele, mano! Estou aproveitando, porque esse cara é esse cara, tá ligado? Mano, Pedro Renan, você é bem-vindo aqui na minha rua, tá ligado? Valeu! Mano, o Pernão faz vários dias aí juntos! É, despedido! Vou dar mais três dias aqui contigo! Três dias? Três dias! Vai fazer mais vídeos comigo? Vou! É o cara! É na caíta não, mano! Final do ano, ó! E aí? Final do ano, ó! Final do ano? Final do ano! Beleza! Mano, se você ficou novo nesse canal, mano, caiu sem querer, mano! Para o quê? Que? Para o quê? Caiu! Sem querer, para o quê, o cara? Se inscreve! Se inscreve? Hum? Primeira? Ganhar vídeo, né? Primeira? Ganhar vídeo! Mano, se inscreve no canal, mano, porque... Dá uma cosquinha, né? Dá uma cosquinha não! A cosquinha... Dá uma cosquinha boa, compadre! Não pode mostrar não! Pode mostrar não, pode mostrar! E é isso aí, mano! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!